Te taca peroca, te taca leitinho, eu te taca peroca, eu te taco leitinho Desce na pica, desce na pica, deixando a porcinha tarder Desce na pica, desce na pica, no quadradinho De lá, de lá de ou de quatro, de lá de ou de quatro Os amigo, os amigo, vai te empurrar até o saco Olha o que eu tenho aqui pra tu, olha o que eu tenho aqui pra tu Mulher, peru, 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 per Cala 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 cal É tá seco, é tá seco, é tá seco e sai molinho Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Quem mamou, mamou, quem não mamou, vai mamar Escuta bem o que eu vou te falar, escuta bem o que eu vou te falar Esculacha a concorrência, caralho, eu gosto muito Abre a perna que eu tô chegando, abre a perna que eu tô chegando Abre a perna, o Magui tá chegando, querida, querida Cheguei, cheguei, querida, cheguei Vai mandar pra tu novinha Vai, 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 vai Cê tá ali, me enxerga que ia 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 Se tu for educada, tem parto pra tu amiguinha Ó, ó, Guimarquês, Guimarquês, Guimarquês Vadião, carnalhão, puto Cê tá aqui, perroca, chê tá ali, 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 chê Obrigado.